Antes de começar, eu queria falar pra vocês que eu só vou estar postando o próximo vídeo de tutorial se esse vídeo bater 100 likes, então eu acho que é uma meta que a gente consegue bater e como dá trabalho de fazer esses vídeos, eu peço que vocês deixem um like se vocês querem ver mais do conteúdo Então é isso e bora lá E é guys, estamos aqui de volta com a nossa série de criação de jogos e hoje vai ser o sexto episódio e a gente vai fazer o volume, a resolução e tentar fazer os controles se der tempo e no último episódio a gente fez o pause e o menu inicial e ficou bem simples, eu posso alterar depois, mas eu acho que eu vou deixar assim mesmo Então, vamos começar E primeiramente a gente vai começar pelo volume Então vamos abrir aqui o nosso jogo Vamos só dar uma olhada como ele tá A gente vai dar F5 A gente tá aqui com o nosso menuzinho A gente, quando aperta ESC, ele pausa e se aperta ESC de novo ele volta E tá tudo funcionando certo Então beleza, vamos fechar aqui o nosso jogo e vamos fazer o nosso menu A gente precisa de um áudio pra gente fazer um teste, né? E até agora a gente só tem esse som de hit Então a gente vai pegar uma música e colocar de fundo só pra testar Pra conseguir diminuir o som e aumentar Então vamos no YouTube lá pegar uma música Tá, eu já baixei uma música aqui em 8 bits, em copyright lá do YouTube E a gente vem aqui, create sound Igual a gente fez nas aulas anteriores A gente coloca SN Underline Music mesmo E a gente importa ela aqui Eu vou achar ela Aí eu importei ela aqui já, ela tá bem alta Eu vou diminuir aqui, ó Eu vou deixar no 0.10 Beleza E agora a gente A gente vai ter que criar um objeto pra deixar armazenado a nossa música Pra toda vez que a gente começar o jogo Ele vai começar a tocar a música Então a gente vem aqui E nos objetos E coloca com o botão direito Create Object E coloca um objeto Underline Music Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem E beleza E agora a gente Só pra não esquecer A gente vem aqui no objeto Underline Music E deixa Já aqui no Na Room 01 E antes de mexer com o objeto da música A gente tem que escolher em qual botão A gente vai aumentar e diminuir a música no teclado Então a gente vem aqui nos scripts Get Input E vamos abrir ele aqui E aqui embaixo do KeyPause Vocês podem colocar qualquer variável Vou colocar KeyUnderlineVolumeMaior E KeyUnderlineVolumeMenor Beleza E agora a gente tem que setar qual que a gente vai estar usando Então a gente vem aqui e coloca KeyBoard UnderlineCheck E coloca a letra Eu vou colocar no caso VKUnderlineUp E aqui embaixo eu vou copiar e vou colocar VKUnderlineDown Que são as setinhas do teclado Beleza Agora sim vamos vir no nosso objeto da música Vamos adicionar um novo evento CreateEvent Deixa eu deixar aqui sem os objetos do lado E aqui a gente vai ter que setar 4 variáveis Vamos setar variáveis globais Vou colocar SoundOn E a gente coloca como True Global.Volume A gente coloca como 1 Global.CorrentSound Coloca como 0 E Global.CorrentVolume A gente coloca como 0 Isso daqui vai servir pra gente estar conseguindo mudar Entre as músicas Se a gente mudar de Room Vai estar mudando e tudo mais Mas como a gente não tem Nenhuma outra Room agora A gente vai estar fazendo isso mais futuramente Então beleza A gente já fez as nossas variáveis aqui Eu vou setar aqui como Variáveis Variáveis Beleza E vamos vir aqui Adicionar um Step Event E pra funcionar aquelas teclas que a gente definiu lá no No nosso Script A gente tem que colocar um Script Execute Então a gente coloca aqui Script Underline Execute E coloca o nome dele Que é Get Underline Input E agora a gente vai fazer a parte da música De aumentar e diminuir Conforme o botão que a gente apertar Então a gente vem aqui E coloca If Global.CurrentVolume For diferente De Global.Volume Fecha parênteses Abre chaves Aí fecha chaves lá embaixo A gente coloca Global.CurrentVolume É igual a Global.Volume Beleza E agora a gente vai criar uma variável Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem nela Mas vou colocar como var num Então esse daqui é o nome da variável É uma variável local Então a gente coloca como Audio.GetListenerCount Que é o comando do próprio GameMaker Vamos fechar aqui E agora a gente coloca For var i Igual a zero A gente coloca aqui o i Vai ser menor que num E mais mais i Então aqui a gente definiu que se O nosso volume que tá tocando agora For diferente do volume O volume que tá tocando agora Vai ser igual ao volume Então sempre O volume que tá tocando agora Vai ser igual ao volume Entendeu? E essa variável que a gente criou Ela vai servir pra Esse código aqui Então toda vez que a gente colocar ela Esse código vai ser colocado no lugar Entendeu? Tá, beleza Agora a gente vai abrir Chaves aqui E fecha aqui embaixo Deixa eu fechar aqui Beleza A gente vai criar mais duas variáveis agora Uma chamada info De informação A gente coloca como igual Audio Underline Get Underline Listener Info E aqui dentro a gente coloca como i E a gente vai criar uma variável chamada ind A gente vai deixá-la como info Coloca um em ponto de interrogação E aqui a gente coloca como index E fecha Beleza Essa parte do volume é meio complicadinha Então se vocês não têm uma noção básica Vai ser meio difícil vocês entenderem mesmo Mas com o tempo vocês vão entendendo tudo, sabe? É só dar uma olhada e procurar o que cada coisa faz E agora a gente vai acertar o nosso volume Que a gente vai ganhar quando a gente apertar certa tecla Então a gente coloca audio Underline set Underline master gain Que vai ser o ganho total, sabe? Do volume global E coloca como info Abre Coloca posto de interrogação Coloca o index Copia o código lá de cima Que a gente tinha feito Fecha parênteses Fecha agora E agora a gente coloca uma vírgula E coloca global Corrente volume Dividido por 10 Então o nosso volume total vai ser O nosso volume total vai ser 1 E o nosso volume mínimo vai ser 0 Então ele vai aumentar de 10 em 10 Então vai aumentar de 0,10 0,20 E vai indo assim E agora a gente coloca DS Underline map Underline Destroy Esse DS Map Destroy Serve pra ele excluir Uma informação do jogo Então quando a gente não usar ele Quando a gente não usar a informação Ele vai estar excluindo pra não Ocupar a memória no nosso jogo E agora pra gente saber Se tá aumentando realmente o volume ou não A gente coloca uma debug message Então show underline debug message E coloca volume Dois pontos Fecha aspas A gente coloca o string Que sempre tem que usar o string Mais string E coloca aqui o áudio Underline Get Master game Coloca ind aqui E fecha mais uma Um parênteses Beleza Agora a nossa parte de áudio Já tá feita Agora a gente só tem que Colocar as teclas aqui Então agora a gente vem aqui Em key Pressed E coloca um up E A gente pode colocar um down Beleza Aqui a gente coloca Global Ponto volume Mais igual a 1 E aqui a gente coloca Global Ponto volume Igual a clamp Global Ponto volume Vírgula 0 Vírgula 0.10 E esse clamp Ele retorna um valor fixo Entre o mínimo E o máximo especificado Então no caso Aqui a gente tem O mínimo como 0 E o máximo como 0.10 Agora a gente vem aqui No key down Copia E cola esse código E só muda aqui Como menos E o resto a gente pode deixar igual Lembrando que aqui a gente tem que Colocar uma vírgula E aqui eu coloquei errado Tá gente Você tem que colocar 0.10 Não é ponto Deixa eu apagar aqui Beleza Vamos colocar Ponto e vírgula E ponto e vírgula E agora pra música começar a tocar Quando a gente Iniciar o jogo A gente vem aqui em order E a gente pode colocar Tanto um room start Como o game start Vou colocar um room start mesmo E a gente coloca Audio Underline play Sound E coloca o nome do som Que é SN Underline music Prioridade a gente coloca como 1 E loop a gente coloca como 0 Parece que deu um erro aqui Na nossa linha 6 O step event E a gente colocou Dois pontos e vírgulas E é só um aqui dentro Do parênteses Vamos inicializar nosso jogo agora De novo Aí deu certo Vamos dar um start Ele começou a música Vocês podem ver que ela tá Em 0.10 Se a gente aumentar aqui Ela vai aumentando E se a gente apertar O key down Que é a setinha pra baixo Ela vai diminuindo também Até ficar em 0 Então aparentemente Já tá funcionando Nosso jogo Nossa música Então vamos fechar Nosso jogo aqui Beleza Então agora a gente vai falar Sobre a parte da resolução Então Muitas pessoas perguntaram Como a gente pode mudar A nossa resolução Do nosso jogo E Não funciona lá nas rooms Porque a gente setou Uma variável só pra isso Então a gente tem que vir aqui Em 0.bj Underline camera E a gente pode estar mudando aqui Esse 640x480 É a nossa resolução Do nosso jogo Então a gente pode estar mudando Pode estar deixando 1920x1080 E no valor que vocês quiserem E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo separado Sabe Vários vídeos separados Explicando Mecânicas do jogo Ou dúvidas que vocês têm Então se vocês querem Que eu faça um vídeo Nesse estilo Comentem aí Que eu posso estar fazendo sim E essa foi uma explicação básica Da nossa resolução do jogo Então agora a gente vai fazer O nosso sistema de controle Pra gente estar conseguindo Jogar nosso jogo Com controle de Xbox O PS4 Ou outros E essa parte do vídeo Eu já tinha feito Mas infelizmente Eu não gravei Então eu vou ter que Refazer de novo Então a gente vem aqui E coloca como Gamepad E isso daqui é dentro Do nosso script de GetInput Então a gente vem aqui E coloca GameIf GamePad GamePad IsConnected E a gente vai colocar O nome do nosso Aparelho Então a gente vai colocar Como 0 Nosso controle no caso E vamos abrir Aparece aqui Fechar mais uma E aqui embaixo A gente vai colocar Abrir e fechar chaves E a gente vai mudando as coisas Coloca KeyUp Igual GamePad Underline Button Check Agora a gente coloca O nosso aparelho Que é o 0 E se vocês colocarem 1 aqui Vai ter que colocar 1, 2, 2 Então é a mesma coisa E agora a parte dos botões É só a gente vir aqui no site E tem todos os botões Aqui do nosso controle Então a gente pode estar usando Esse daqui Tanto esse daqui Como esse daqui Eu vou estar usando Esse daqui mesmo Então é GP Pad L Tá Então a gente coloca GP Underline Pad E como isso daqui É a tecla pra cima É o up Então a gente coloca Como U De up E a gente copia Esse código E cola Mais duas vezes Mais três vezes E agora a gente só Vai ter que mudar Os negócios Então aqui a gente coloca Como down Aqui como right Opa E aqui como left E aqui a gente muda Aqui é down Então a gente apaga O Coloca o D Aqui é right Coloca o R E aqui coloca o L Beleza E agora a gente vai ter que mudar A nossa movimentação aqui Então a gente coloca aqui X axis E a gente coloca o max Abre parênteses Fecha parênteses E a gente coloca Gamepad Underline axis Value E a gente coloca o nosso Device Que é o zero E o axis index A gente coloca como Axis Underline Na verdade é GP Axis LH E agora a gente vai pra próxima linha Coloca gamepad Underline Axis Value De novo Coloca o zero E coloca o GP Underline Axis LR LR não LRH E agora a gente coloca Uma vírgula E apaga esse parênteses aqui E aqui no final A gente coloca uma vírgula E coloca um zero E já vai estar funcionando Então a gente só tem que copiar Esse código aqui Apagar esse E colar aqui E só mudar As coisas agora A gente coloca aqui como Kdown E aqui como Kup Beleza Tá funcionando já E agora pra gente testar Se realmente tá funcionando Dentro do nosso jogo A gente vem aqui No player Coloca no draw Gui dele E a gente coloca aqui Como Draw Underline Text A gente seleciona a posição Eu vou deixar Eu vou deixar embaixo Dos outros Da nossa vida E tudo mais Então eu vou colocar 65,160 E a gente coloca Como conectado E a gente fecha parênteses Então aqui a gente coloca If Game Pad Underline Is connected A gente seleciona o nosso aparelho Como zero Abre Chaves Fecha chaves Então Agora eu vou pegar O meu controle Pra testar aqui Vou mandar um F5 No jogo já Eu peguei Eu tô usando o controle De Xbox Pra estar testando E de PS4 Provavelmente vai estar Funcionando do mesmo jeito Então vamos dar um Start E vocês podem ver Que não tem nada aqui Vou abaixar o som tudo E se eu colocar O controle Ele vai estar conectado E a gente vai estar conseguindo Andar aqui Então a gente vai estar conseguindo Movimentar pra todas as direções E tudo certinho E se a gente tirar O nosso controle Vai sair o conectado Então o nosso jogo Já tá funcionando Se vocês quiserem Atribuir mais teclas Pro controle É só vir aqui No Get Input E Aqui tem o Key Pause Que a gente não colocou Então a gente pode vir aqui Colocar Key Pause É igual Game Pad Online Button Underline Check A gente coloca o 0 Seleciona uma tecla aqui E eu vou deixar ela aqui Como no GP Underline Select Então a gente vem aqui E coloca GP Underline Select E Já vai estar funcionando O nosso Pause Do controle Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui já E É isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau